Como misturar os tons de azul? Hoje eu percebi que eu nunca tinha feito um vídeo mostrando como modificar o azul, então decidi fazer um mini tutorial hoje. Eu tô usando o azul ultramar e misturei um pouquinho de amarelo nele pra modificar um pouquinho. Vocês vejam que ele ficou mais escuro e mais fechado. E agora eu coloquei um pouquinho de alizarim, que é um tom mais de magenta, ele fica mais arrocheado. Se você colocar mais amarelo ou mais tinta e tiver mais concentrado, o tom vai ficar mais diferente também, tá? E essa é a minha mistura favorita, que é com laranja. Ele fica um tom mais escuro e bem fechado, como se fosse perto de um índigo, talvez. E se você colocar mais laranja, ele vai ficando num tom mais marrom. Agora me contem, qual mistura que vocês mais usam? Deixem nos comentários. É essa a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me sigam, até a próxima!